Música Saúde na rua, goberna por pessoa, saúde na rua, goberna por pessoa, saúde na rua, goberna por pessoa. Estamos indignados com tudo que está acontecendo no Paraná. Somos contra o pacote, somos contra o calote, exigimos os nossos direitos e em marcha estamos aqui mostrando a nossa indignação, mostrando que vamos ficar de cabeça erguida na luta pelos direitos do funcionalismo e da população paranaense. Música Vamos gritar, vamos gritar, vamos gritar para o governo acordar. Música Se as escolas estaduais estão detenadas, se não há condição de dar aula, se o governo quer impor firma, tem 50, 60, 70 alunos. Na saúde não é diferente. Na saúde nós temos equipes pequenas para atender 10, 15 pacientes. Nós temos UTIs sem material para garantir o atendimento. E nada disso é mentira. Falta de medicamento, falta de material, falta de alimentos. Tem pacientes. Tem pacientes que não tem pão para comer de manhã. Que o governo está dando bolacha velha para pacientes que estão lá precisando recuperar sua saúde. Música 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 Música